Uma parada que é bem complicada do Rodriguinho é isso, ele fica meio que desdenhando do programa, do prêmio e tudo mais, e isso é um problema, acho que se ele não estivesse fazendo isso, enfim, ele poderia até melhorar, talvez com o público em algum momento, vai saber. Bora ver esse momentinho aqui, antes já peço claro para vocês deixarem o likezão, se inscreverem, mas quase 80% da galera que assiste os vídeos não estão inscritos, então dá aquela força, confere a inscrição aí embaixo, meta de 200 mil inscritos, beleza? Então a gente vai ver esse momento aqui do Rodriguinho, com a Vanessa e Yasmin, vou jogar na tela também, né, Rodriguinho, aí é um jogo, cada um vai fazer o que tem que fazer para garantir, pelo menos os pipoca, vai fazer o possível para permanecer o máximo possível, porque para eles isso faz diferença, o camarote realmente até que não, né, meio que vai jogar, vai pensar em ganhar, ou não, talvez, como o Rodriguinho, que não pensa, né, mas a gente tem o caso aí do Arthur, né, que venceu o Big Brother 22, e ele queria, de fato, ganhar sendo camarote, né, ele tinha essa disputa, talvez até o PA um pouco, enfim, não sei direito, mas, normalmente o camarote não tem essa pressão por ganhar, já o pipoca, além disso, ele quer permanecer o máximo que ele conseguir, enfim, e aí ele fica com essa parada aí, é meio ruim, né, porque, pô, a galera vai olhar e fala, pô, o que você vai fazer, então? começou, sei lá, vai fazer 20 dias de Big Brother, sabe, não tem nem um mês, a gente vai seguir acompanhando. E aí E aí